Os esboços espalhados pela mesa aos poucos estão sendo finalizados e logo logo as folhas soltas e ainda em preto e branco vão dar lugar a uma bela história em quadrinhos. É que o cartunista JA está produzindo um HQ sobre Mestre Dezinho para levar a história de vida do grande nome da arte santeira piauiense ao público mais jovem. O Mestre Dezinho é um grande artista e além disso ele tem uma história muito interessante. Só para você ter uma ideia, ele só começou a fazer arte santeira quando já estava perto dos seus 40 anos, passando um pouquinho, uma coisa mais ou menos assim. E além disso, a história dele de como ele começou, ele fez uma porta para uma igreja e o padre achou aquilo ali muito interessante e não acreditou que aquela obra de arte tivesse sido feita apenas pelo vigia da igreja. Quis demití-lo da igreja para que ele ficasse apenas fazendo obra. Isso é apenas um pedacinho da história do Mestre Dezinho que tornou-se então um dos maiores artesãos de santo aqui do Piauí. Eu conheço o trabalho do Mestre Dezinho, você conhece, mas essa nova juventude, esse jovem, eu acho que não conhece. E fazendo a história dele em histórias em quadrinho, a chance desses jovens pegar essa história em quadrinho, conhecer o trabalho, poder se aprofundar mais ainda na pesquisa é muito grande. Então é esse um dos motivos para que eu faça histórias em quadrinho do Mestre Dezinho, da melhor forma possível, colocando os desenhos atrativos, um texto muito interessante. E eu acho que os jovens e também os antigos fãs do Mestre Dezinho irão gostar. Para a produção e impressão dos HQs, JA fez investimentos com orçamento próprio e ainda foi contemplado com recursos do SIEC, Sistema Estadual de Incentivo à Cultura. Porém, para tentar aumentar as tiragens, o artista está fazendo uma vaquinha virtual. O orçamento da revista está em 40 mil e eu coloquei o projeto no SIEC, só que o SIEC colocou apenas 20 mil, né? Esses 20 mil nos garantem imprimir a revista, só que a gente quer imprimir com uma quantidade maior. Então nós temos uma campanha no Catarse, que é o www.catarse.me barra Mestre Dezinho, que é uma espécie de vaquinha virtual, onde você paga para o produto e quando esse produto estiver terminado, que no nosso caso é História em Quadrinhos, você recebe ele em casa, além das outras recompensas, né? Que tem livros, meus outros livros, você pode comprar também lá, tem caricatura. Então você entra no site do Catarse e tem a oportunidade de adquirir a obra que eu ainda estou fazendo. A História em Quadrinhos deve ser lançada no dia 15 de outubro, em Valença, Cidade Natal de Mestre Dezinho, e você que valoriza e apoia a arte piauiense, vale a pena contribuir.